Indicado pelo presidente Lula ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e com a sabatina marcada no Senado para o dia 13 de dezembro, o ministro Flávio Dino fez hoje uma visita aos senadores em busca de apoio para assumir o cargo. Depois do encontro, o ministro da Justiça e Segurança Pública falou com a imprensa sobre o assunto. Eu aqui estou em busca dessa aprovação do plenário do Senado. E farei, tenho feito esse diálogo sempre com muito respeito, com muita humildade, muita ponderação acerca desse lugar ou da importância do Supremo Tribunal Federal para que haja harmonia entre os poderes. Nós não podemos viver um país em que haja dissensões ou divergências tais que impeçam o andamento das políticas públicas, das medidas legislativas que o país precisa. Esse é um tema do país. E quem vai ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é, em busca desse apoio do Senado, a roupa que, se eu mereço essa aprovação, é a roupa que eu vestirei sempre. Obrigado.